Aí pessoal, eu tô aqui no meio da ponte, eu comecei a pensar que eu tava tonto, que nada, a ponte balançando, a ponte tá balançando aqui, o povo passando, aí a ponte tá balançando aqui, rapaz, como balança, eu pensei que eu tava tonto, eu pedi até Clebson aqui pra me ajudar, Clebson tá me ajudando aqui pra poder passar mal, balança mesmo, balança intensa mesmo aqui, balança intensa, no meio aqui da terceira ponte, a ponte aqui, ó, ó lá, na rede Vitória, é isso aí pessoal, é isso aí, hoje 7 de setembro, 2022, pela primeira vez eu tô passando aqui na primeira ponte, sentindo o balanço dela aqui no voo central aqui, ó, ele já tá balançando mesmo aí, ó, como é que eu faço aí, tá vendo? É isso aí pessoal, é isso aí, isso.